Bem vindos ao canal Aqui Você Faz Hoje a gente vai limpar esse estofado aqui Aparentemente, olhando ele, ele está bem limpo Vamos dar uma olhada mais a fundo aqui Aqui a gente já consegue ver que tem sujeira Na câmera até parece melhor do que no olho Aí você vem Aqui também, que é dos cachorros se eu roçar O produto que a gente vai usar é esse daqui Limpa estofados A marca não importa O que agora, a gente simplesmente vai chegar e aplicar ele no sofá? Não O que a gente vai fazer? Bom, primeiro ele vem com esse borrifador aqui, né? Beleza? Aí a gente já vai aqui para trás Então se você não tem costume de ler as instruções Lê, cara Porque olha só Eu vou dar até o exemplo desse produto aqui Elimina sujeiras em almofadas Estofados, tapetes, couros Corinos e tecidos Aí você já vem, ó Pô, elimina em couro Elimina em tapete Então ele já é bem forte Então aqui a gente vai fazer uma interpretação Para vocês verem onde é que a gente vai chegar Testar o produto Em uma pequena área Para verificar a firmeza das cores Entendeu? Então a gente vai ter que testar ele, por exemplo, na parte de trás Para ver se ele não vai manchar E lá na frente vocês vão ver que isso daí já fala também, ó Dependendo da qualidade do tecido E tinta poderá ocorrer a descoloração Então o próprio produto Que é esses limpa-sulfar e estofados Eles já estão dizendo aqui atrás, ó Que pode descolorir Composição Cadê? Aqui, ó Ácido sulfônico Pô, já está dizendo que é um ácido, né? Então é forte Lauril éter sulfato de sódio Aí não sei o que E aqui, ó Olha só Solvente Eu vou até botar bem pertinho aqui Ó Solvente Então já dá para partir Da ideia Que ele vai manchar Então não é só chegar E já sair burrifando o produto Ele vai manchar, pessoal Só que em consequência também Ele vai limpar Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Na parte de trás Do sofá Que se por acaso manchar Não vai ficar aparecendo Então a gente vai aplicar ele, né? Então ele diz que a gente tem que passar o produto E esperar secar um pouco E aí retirar com um lenço Uma flanela Umedecida Ela está levemente umedecida Então a gente passou a primeira vez aqui, pessoal Então observem Que a gente passou muito perto aqui, ó Então quando vocês vão passar qualquer produto muito perto Ele vai largar o jato E vai largar forte Então ele já vai largar um jato aqui E ele vai entrar lá para dentro E a gente não quer que ele entre lá para dentro A gente quer o quê? Agora eu vou passar mais aqui embaixo Olha só Olhando desse ponto aqui, ó Como vocês vão observar A maneira certa de passar Olha só Vocês viram? Ó Observa Ele vai largando Só uma espuminha, ó Então pode passar Não, pode passar mais rápido Vou girar o pano aí É, é possível que não saia sujeira nenhuma Vamos passar de novo Não, pode passar normal Como se fosse limpar É, até agora não saiu nada Então a sujeira é bem pouquinha Porque ele na parte de trás não pega a sujeira Então já deu para ver Que ele não Apesar do que ele diz ali Ele não age tanto assim Entendeu? Senão ele já ia estar tirando tinta Já tirando sujeira Pode passar, já aproveita Passa em tudo E ele Observe que ele deixa uma espuma, ó Aqui já saiu mais sujeira, ó E aí você observa aqui, ó Aqui já ficou espuma, ó Porque a gente jogou demais Então a gente já sente Que quando passar lá para frente A gente não vai jogar muito Vamos ver o pano Realmente o cheiro dele é forte Para quem tem alergia Aí aqui, pessoal Já está saindo, ó Ó, mais de longe A gente já viu que não descolou, olha Já vou jogar em todo ele Pano limpo Pode limpar normal Já saiu sujeira, ó Vamos ver essa parte que sai Aqui a gente vai ter que jogar, ó Já saiu muita sujeira, ó E tanto que é uma sujeira Que a gente não viu, ó Porque a primeira vez Que eu mostrei o sofá Vocês viram Que ele parecia que estava bem limpo Então agora a gente vai fazer Ah, vai terminar a limpeza aqui, né Vamos borrifar Que nem eu falei, ó Então aqui, ó Vocês vão ver que a gente Começa a espalhar ele E ele vai Vai se espalhando, ó E aí dá uma espalhadinha E deixa agir Ele já está agindo Porque aí diz alguns instantes Não fala nem minutos Olha só toda sujeira Que já saiu, ó Olha aqui, ó Tudo isso aqui Seu no sofá, ó Da parte que a gente mais usa O que eu estou fazendo aí, ó Deixa a gente gravar nosso vídeo Então aqui, pessoal Essa aqui foi a primeira parte Que a gente passou, ó Começamos por aqui E aí a gente acha que já terminou, ó Olha aqui, ó Meia está limpa Vamos ver Se limpou O interessante é que Quanto mais esfrega Mais ela se espalha E daí ela vai deixar Tudo bem homogêneo, ó Vamos ver se tem sujeiro É, não tem Achei que ia ter sujeiro Na poltrona já vai ser diferente A gente vai passar E já vai espalhar Espalhar E deu, deu Só deixa úmido, ó Para não gastar tanto, ó Ainda mais Aqui, ó Então ali só fala alguns instantes Vamos passar agora para ver Aí está o pano E olha só Ele já larga A espuminha, ó E aí fica limpando Ai, estava bem sujo mesmo Ó, e tira a sujeira mesmo Vai ficar bem limpinho Ele fica úmido, ó Então se você deixar aí uma hora Ele vai secar Só que a gente quer que seque rápido Para já arrumar a sala Então o que a gente quer fazer Pega o secador de cabelo Coloca no frio Ó E aí se ficar fazendo assim, ó Ele vai secar Mas se você começar a fazer assim, ó Seca mais rápido ainda, ó Aqui já está praticamente seco, ó Então olha só Essa parte aqui, ó Está seca Limpo estofado E carpetes Pagamos R$15 Primeira vez que usamos E funciona muito bem Ó como é que ficou aquela poltroninha Limpou bem Como vocês viram a sujeira A gente passou aqui Nesse grande também Ó Só que esse aqui a gente não mostrou Mas saiu bastante sujeira Vocês viram, ó Aqui pela luz, ó Fica essa, ó E esse daqui é o que a gente limpou Olha só a diferença que deu, ó Então aí, ó Pode comprar tranquilo Pode passar Mas antes faz o teste, ó Olha a diferença Limpo estofado Funciona Canal Aqui você faz Vamos se inscrever Vamos compartilhar O canal está começando agora Já tem esse aqui É o segundo vídeo E vamos procurar colocar Tudo que a gente faz aqui dentro Canal Aqui você faz Porque aqui Você faz a diferença E E E E E